Fala rapaziada, beleza? Pessoal tem uma modalidade nova no iFood aí que você aluga a bike deles com um baú Bike elétrica ou baú, né? Agora muitos estão me perguntando aí, compensa ou não compensa essa bike aí com baú? Vou falar pra vocês aí como que funciona essa bike aí e como que você faz para conseguir Agora eu não sei se vai compensar pra você ou não, né? Então se liga no vídeo e vamos que vamos Ah, e não se esqueça de mandar esse vídeo para seus amigos aí que rodam no iFood estão em dúvida se compensa ou não compensa, né? Então vamos lá Rapaziada, olha só, essa bike elétrica aí, no meu caso aí, tem muitos entregadores Aliás, um entregador que eu conheço, um entregador que eu conheço que adquiriu essa bike elétrica, né? Mas ele está arrependido, por quê? Não consegue cancelar o contrato Porque essa bike aí você tem que fazer um contrato com o iFood de no mínimo dois anos É, meu amigo, e olha só Vamos lá como é que funciona Você entra no aplicativo, você seleciona a opção, né? Você seleciona a opção para adquirir a bike, né? É uma bike elétrica, não é elétrica, elétrica não Ajuda, né? Ela já vem com o baú, né? E você vai fazer as entregas e pegar mais supermercado, né? Ou seja, é como se você fosse... Como é que é? Apenas para pegar o seu mercado, esse baú Então vamos lá Essa bike aí, para você adquirir ela, você vai ter que pagar por semana Pagar por semana R$ 89,00 É, você tem que pagar para o iFood R$ 89,00 para adquirir essa bike aí E lembrando que é no mínimo dois anos, né? Dois anos aí Que você vai ter que ficar com essa bike aí Segundo o que me passaram Segundo o que me passaram O colega aqui realmente adquiriu essa bike aí, né? Ou seja, aí você multiplica Vamos fechar em R$ 90,00, né? R$ 90,00 Vamos dizer, R$ 90,00 R$ 90,00 dá R$ 18,00 Então dá quase R$ 400,00 por mês Aí eu falo para você Cara, em vez de você adquirir uma bike Por quase R$ 900,00 por mês Por que você não junta mais R$ 100,00 Aqui é foda gravar vídeo, cara Não tem condição, é muito barulho Muito barulho Mas vou continuar gravando, né? Então vamos lá Para você adquirir essa bike Em vez de você adquirir essa bike Por quase R$ 400,00 por mês Por que você não junta mais R$ 100,00 Ou R$ 150,00 E financia uma moto? Não é? É mais vantagem você financiar uma moto Do que adquirir essa bike aí Ou seja, pagar para trabalhar E outra coisa Você não pode Você não pode Cancelar o contrato Se você cancelar o contrato Você paga uma multa Aí eu falo para você Essa modalidade é para ajudar o entregador Ou para lascar o entregador? Não sei, né? Bem, eu Particularmente, eu jamais faria uma maluquice dessa Adquirir uma bike, né? Ou seja, para mim Adquiriria Se caso Se caso O iFood Me mandasse A prioridade E aumentasse as taxas, né? Vamos dizer, por exemplo A taxa do iFood hoje Mínima É R$ 6,50 Agora se ele colocasse R$ 7,50 A taxa mínima Aí pode ser Que eu adquiriria essa bike, né? Ou De bike No caso, né? Ou a R$ 8,00 Aí é diferente, né? Aí você vai ter como ganhar um pouco de dinheiro a mais E pagar a bike tranquilamente A mensalidade da bike, né? Agora o iFood Te cobra Para você trabalhar R$ 89,00 por semana E ainda continua a mesma taxa? Meu amigo Isso aí é golpe Full Braga Se compensa para você Deixe nos comentários Se você acha que não compensa Mande para os seus amigos aí E escreva nos comentários Se compensa ou não Para você Essa modalidade da bike elétrica Do iFood Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo